Música Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo. E hoje eu quero trazer as minhas primeiras impressões de uma Bíblia muito especial. É uma Bíblia que possui três traduções em três idiomas diferentes. Estou falando da Bíblia Trilingue, uma publicação da Sociedade Bíblica do Brasil. Uma Bíblia muito linda, muito especial, que traz a tradução dos textos bíblicos em três idiomas diferentes. Então aqui nós temos a Bíblia em português, a Bíblia em inglês e a Bíblia em espanhol. As três traduções, lado a lado, até mesmo para fazer comparações. E também para você que talvez vai viajar pelo mundo pregando o Evangelho. Sabemos que nós brasileiros falamos o português. O inglês é um idioma universal. E boa parte dos países aqui da América Latina falam espanhol. Então é uma Bíblia muito útil para esse tipo de trabalho. Mas é muito útil também para você conhecer ainda mais dos idiomas do inglês e do espanhol, fazendo essa comparação com o português. Talvez você está aprendendo a falar inglês, está aprendendo a falar espanhol. E ter uma Bíblia nesses idiomas, junto com o português, é de fundamental importância. Gente, a Sociedade Bíblica do Brasil lançou um material muito lindo. Na parte do acabamento, da diagramação, ficou assim de extrema qualidade. Então está aparecendo aí na tela do seu dispositivo um pouquinho da Bíblia. Essa capa é interessante porque nela você já percebe como é o texto bíblico na diagramação da Bíblia. Então nós temos aí a coluna da esquerda, Bíblia, português. A coluna central, Bible, English. E a coluna da direita, Bíblia, espanhol. Então quando você abre no texto propriamente dito, nós temos um entendimento que o texto bíblico, ou os textos aí, tanto no português quanto em inglês e espanhol, estão organizados nessa sequência. Então primeiro vem o texto em português, em seguida o texto em inglês, e depois o texto em espanhol. Quais são as traduções que essa Bíblia possui? Já falei com vocês que é português, inglês e espanhol. Mas a gente tem, no caso da tradução em português, a NAA, a Nova Almeida Atualizada. Em espanhol, em inglês, perdão, é a English Standard Version, que é uma tradução muito interessante. Inclusive na própria Bíblia tem informações dessas traduções. Em espanhol a gente tem a Reina Valera Contemporânea. Então são traduções que aliam originalidade com modernidade. A Nova Almeida Atualizada é uma atualização da Almeida Revista Atualizada. Essa English Standard Version é como se fosse uma King James Atualizada no inglês, pelo que eu li sobre ela. E a Reina Valera Contemporânea é a Reina Valera Tradicional, também com uma linguagem mais atualizada, de acordo com aquilo que nós falamos hoje, mas aliando a originalidade dos textos originais. Então é uma diagramação muito bonita, uma diagramação muito bem feita, uma capa de excelente qualidade. Não é uma Bíblia grossa, não é uma Bíblia pesada, é uma Bíblia que dá para você carregar ela, levar para um culto, levar para um estudo, viajar com ela, talvez você vai pregar em outro país, você vai pregar em um país que fala em inglês, ou em um país que fala em espanhol. Então, olha só, é uma Bíblia muito linda mesmo. Particularmente eu gostei muito. Na descrição do vídeo tem um link, caso você queira adquirir essa Bíblia. Não é uma Bíblia de estudo, vale ressaltar que é uma Bíblia apenas com os textos bíblicos em português, inglês e espanhol. A Sociedade Bíblica do Brasil tinha uma versão, ainda tem bilíngue, que era português e inglês, e agora ela também está lançando a versão trilíngue, português, inglês e espanhol. Gente, vale a pena demais. Olha que capa linda, na cor marrom. Olha, estou apaixonado por essa Bíblia. Então, na descrição do vídeo tem um link, caso você queira adquirir. Deixe o seu like aí no nosso vídeo, se você gostou, compartilhe para outras pessoas. Muito em breve, a gente vai estar fazendo um review completo desta maravilhosa obra. É apenas as minhas primeiras impressões e são as melhores possíveis. Mais uma vez, a Sociedade Bíblica do Brasil lançando aí uma Bíblia linda para nós cristãos evangélicos aqui no Brasil. A Sociedade Bíblica do Brasil, que sempre preza pela qualidade dos seus produtos e também uma fidelidade das Bíblias, das traduções aos originais das Escrituras. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.